Olá, eu sou o professor José Luiz, vamos aí para mais uma aula de Photoshop. Quem não assistiu as primeiras aulas eu vou deixar aí na descrição, o curso completo. Bom, você vai baixar aí na descrição essa fonte, aí você vai clicar com o botão direito, extrair aqui, aí vai gerar esse arquivo, você vai clicar aí no seu menu iniciar e vai digitar painel de controle, vai entrar aqui em fontes, aí você vai arrastar esse arquivo aqui para dentro. Olha lá, está instalado, posso fechar, vamos aqui para o Photoshop. Esse efeito que nós vamos criar hoje é um efeito de letra congelada. Vou pressionar aqui Ctrl N para criar um documento novo. Aqui eu vou colocar o nome letras congeladas. 1024 por 768, 72 de resolução, pixels, né? Mas aí também fica a seu critério, você pode colocar o tamanho que você achar melhor. Ok. Vou pegar aqui a ferramenta de texto. Já vou procurar, né? Vamos supor que esteja aqui em outra fonte, ó. Vamos supor que esteja aqui nesta. Eu quero o Franklin, então vou colocar FRA, aí vai aparecer. Nós vamos usar essa aqui, ó. O Gothic Have Regular. Poderia ser o Italic também. Ah, outro detalhe, né? Aqui tem que estar... Vamos supor que esteja com outra cor. Você vai pressionar a letra D do teclado para ele zerar, tá? Bom, já está Franklin, já está ali preto e branco. Vou colocar aqui o nome. Vou colocar Nova York. Clico no Vzinho aqui para confirmar. Pego a ferramenta de seleção, venho aqui no cantinho, ó. Seguro a tecla Shift do teclado e arrasto, né? Para ele arrastar proporcionalmente. Beleza, ó. Vou confirmar ali no V. Feito isso com a camada aqui da letra clicada, eu vou vir em Layer e vou escolher a opção Rasterize Type. Agora, eu vou pressionar no meu teclado Ctrl Shift E para juntar aqui, né? As duas estavam soltas, eu pressionei Ctrl Shift E e elas se juntaram. Agora, eu vou vir aqui no Image, Rotation, 90 graus. Vou dar um Ctrl menos aqui para visualizar melhor. Depois disso, Imagem, Adjustments, Invert. Para ficar melhor, para a gente poder visualizar o efeito. Aí, nós vamos vir em Filter, Pixelate, Estilize. Aqui, você vai deixar 3, 4 ou 5. Eu vou deixar o meu no 4. Ok. Olha lá. Colocou aquele efeito, ó. Vou vir novamente em Filter e agora eu vou na opção Estilize Wind. Aqui, você vai deixar Wind e From the Height. Ok. Vou pressionar Ctrl F para ele duplicar o efeito. Se eu pressionar Ctrl F mais uma vez, ele duplica de novo, né? Aí, você escolhe. Eu vou deixar só com 2. Agora, eu vou pressionar Ctrl U de uva. Colorize. Aqui, eu vou colocar 215. Aqui, eu vou colocar 46. E, ok. Image, Rotation, 90 graus para voltar ao normal. Olha que efeito bacana, né? Então, é um efeito bem diferente para você usar, né? Criar alguma coisa usando ele. Fica bem bacana, né? Bom, agora, eu vou clicar aqui no Brush. Vou vir aqui nos efeitos dele, ó. Eu vou pegar aqui, por exemplo, esse efeito. E aqui, eu vou inverter, ó. Branco e preto. Para criar uns efeitos aqui, ó. Como se fosse neve, né? Opa. Vai demorar para caramba para criar, né? Mas, dá para brincar com isso aí. Não quero esse, quero esse outro. Olha lá. Já vai ser mais rápido. Está muito pequeno. Só aumentar o size dele. Olha lá. Se passar, ele não fica legal, né? Então, tem que ser clicando mesmo. Ah, não gostei de nenhum desses. Quero outro. Tem mais um. Também tá pequeno, né? Dá para... Estou clicando com o botão direito e... Aumentando. Não gostou de nenhum desses, ó. É só ir testando, né? Vamos ver como fica este. Esse já tem mais, né? Não vai... Talvez não fique tão bacana. Não sei. É questão de... Testar, né? Dá para inventar um monte de coisa, né? Ah, eu quero, por exemplo... Uma folhinha dessas. Olha lá. Que bacana. Ou seja, fica um negócio bem... Bem legal, né? É... Uma coisa que eu esqueci de comentar. Eu devia ter comentado, né? Eu estou dando Ctrl Alt Z. Para desfazer tudo isso aqui que eu fiz. Lembrando, né? O Ctrl Alt Z. Ele... Desfaz aí... Bastante, né? Porém, ele tem um limite, ó. Acabou. Não está funcionando mais. Então, vou pegar o brush normal aqui. O preto. Vou pegar aqui... Esse. Aumentar o Size. Aumentar o Size dele aqui. Opa! Aumentei demais. E vou, simplesmente aqui, apagar. Ali em cima. Ele duplicou o efeito. Vou apagar também, ó. Beleza. É... O ideal aqui, ó. É você pressionar Ctrl Shift M. Para criar uma camada vazia, né? Antes de você colocar os brushes, né? Porque, de repente, você quer apagar todos de uma vez só. Aí é só apagar essa camada aqui. Né? Bom. Vou voltar aqui no brush. Vamos pegar aqui essa folhinha de novo. Ah! Inverte aqui para branco. Quer colocar uma cor diferente nessas folhinhas aqui, ó. Dá para fazer isso também, né? Bom. Vou deixá-las mais ou menos assim. Se eu clicar com o botão direito aqui, ó. Eu venho aqui em Blending Options. É... Vamos escolher aqui algum efeito. Então, eu vim aqui em Styles, ó. Olha lá. Se eu pegar um verde aqui. Vai ficar assim. Vermelho, ó. Olha que bonito que ficou, né? Tem mais tipos aqui, né? Por exemplo, vou pegar aqui esse... ImgEffects. Olha lá. Esse ele causa ali uma... Variação, ó. Tem alguns deles que não pintam. Vamos testar outro. Opa. Esse não vai ficar bom, né? Olha lá. Ficou um negócio bem diferente, né? Alguns ficam legais. Outros não. Olha. Esse ficou bem bacana. Vou deixar nesse aqui. E tá aí, ó. Já aprendemos aí várias coisas, né? Só nessa aula, né? Ah, eu não quero que fique aqui em cima da letra, ó. Fácil, né? Só pegar a borracha aqui. Vamos aumentar aqui um pouquinho o tamanho dela, ó. É só apagar. Bacana, né? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Deu pra aprender aí bastante coisa num efeito só, né? Na verdade, foram vários efeitos que a gente fez aí, né? Nessa aula. Espero que vocês nos ajudem, né? Se inscrevendo no canal, ativando o sininho, dando like no vídeo. E se puderem também compartilhar aí, né? O nosso vídeo. Não se esqueçam que os arquivos vão estar aí na descrição pra vocês poderem baixar, ok? Então, a gente vai ficando por aqui e valeu!